Meu style, meu flow, meu charme é tão bom O meu jeito de falar é o meu style Que bom! Chocolate, morango, limão, sabre e bom Que bom! Dá-me energia, que bom é meu style Que bom! E os três sabores, chocolate, morango, limão, dão-me mais valores na escola Que bom! Anda sempre na sacola, no recreio que bom chutar a bola Que bom! Anda na mão porque é o meu style Que bom! Anda na mão porque é o meu style Que bom! Chocolate, morango, limão, sabre e bom Que bom! Dá-me energia, que bom é meu style Que bom!